Música Dia 3, dia 3 eu espero vocês, dia 3 de junho na Praça do Papo, eu espero vocês. Eu me humilho, eu me prostro, eu me prostro diante do Senhor e da Sua majestade. Eu me humilho, eu me prostro, eu me abençoar, eu me abençoar, eu me abençoar, eu me abençoar. Nada estou, nada tenho para te oferecer, Senhor. Mas, com tua vida, aqui estou Apenas servo, estou disponível Pra te servir Mas eu me coloco ao chão Toda a luz sobre mim é tua alça E como o demônio santo vem em cheio